Amanheci sozinho, na cama com o vazio Meu coração que se foi, sem dizer que voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Essa mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós os amamos muito Dia e noite e ações, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é muito